É muito importante nós falarmos muito com os nossos filhos, falarmos muito. Todo o tempo que nós investirmos a comunicar com os nossos filhos é dos melhores investimentos que nós podemos fazer. Porque quando nós falamos com eles, nós percebemos quais são as dúvidas, os medos, os sonhos. Quando nós conversamos, ao colocarmos perguntas, ajudamos os nossos filhos a arrumar o seu pensamento e a perceber melhor o que é que eles realmente querem e sentem. Por isso, todos os minutos que vocês puderem dedicar a conversar com os filhos é o melhor investimento. É melhor que investir às vezes, sei lá, em determinados bens materiais que os pais muitas vezes esforçam imenso para comprar. Tenho a certeza absoluta que eles ficarão mais felizes com 15 minutos de conversa do que o último grito da Playstation. Legenda por Sônia Ruberti